Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom, o Jim Cramer, que é o apresentador do Mad Money, um programa na TV da CNBC, lá nos Estados Unidos, o qual eu respeito muito, se diz que está cauteloso com as ações, não vê motivo para comprar bolsa nos Estados Unidos agora, está neutro, prefere esperar alguma realização para entrar comprando. Bom, como eu disse, o minério de ferro afundou mais 3% essa madrugada lá em Dalian, e os chineses andaram mais uma casinha na batalha para derrubar o preço da nossa comodidade. O petróleo segue em alta depois da sétima queda seguida nos estoques lá nos Estados Unidos. O Brent, que é referência para a Petrobras, está 74 dólares e 60 centavos agora, com 1,5% de alta. Além da queda nos estoques, você teve o furacão Ida, que parou a produção lá no Golfo do México, você teve, está rolando agora o furacão Nicholas, que entrou pelo Texas, passou por cima de Houston, tá? E também houve alta na demanda. Já as bitcoins voltaram a subir. Estão valendo 47 mil e 500 dólares agora. Agora, depois que a famosa gestora Cathie Wood, que acertou em cheio a alta da Tesla, avisou o planeta Terra para comprar compreensão da Tesla, que vai disparar. Ela falou num evento ontem e disse que prevê que o Bitcoin pode bater 500 mil dólares em 5 anos. Isso é mais do que 10 vezes o que vale agora. Bom, o índice do dólar, o DXY, lá nos Estados Unidos, está caindo um pouquinho, está caindo 0,2 e mostra que há, sim, um pouco de apetite a risco por lá. E hoje é dia de vencimento de opções sobre o Ibovespa na nossa querida B3. Além disso, todos os olhos vão estar voltados para a produção industrial americana, que sai já já, e o IBCBR aqui no Brasil, que é tipo uma prévia do nosso PIB. Eu sou o Pabllo, bons negócios. Vai, tourinho! Fora os! Vai, tourinho! Minuto Touro de Ouro, com Pabllo Spayer.